Sebrae e você Felipe é uma espécie de anjo da guarda de Natiene. Ao longo dos últimos seis meses, ele tem assessorado a empresária na gestão da academia de ginástica no bairro de Areias. Ele é um agente local de inovação do Sebrae e tem como missão observar as deficiências do gerenciamento da empresa e apontar soluções. Quando a gente chegou aqui, a gente viu algumas dificuldades, tanto na parte de marketing, também na parte de controle, indicadores e também na parte estratégica. Então a gente chegou até aqui e verificou essas demandas que precisavam ser supridas e juntamente com o empresário, o programa Agente Local de Inovação, ele propôs algumas soluções para serem implementadas aqui na empresa. A academia foi inaugurada há nove meses e já tem 360 alunos. A forma de controle de entrada dos alunos, o sistema de fichas de treino informatizado, a mensalidade diferenciada para horários de menor movimento e a contratação de uma recepcionista são algumas das propostas de inovação apresentadas por Felipe. Agora a empresária está trabalhando na construção de um site em parceria com o Sebrae e está satisfeita com os resultados já alcançados. Graças a Deus, depois do apoio do Sebrae, eu consegui aumentar mais de 50% a minha rentabilidade. O consultor do Sebrae explica que o programa tem como objetivo ajudar o microempresário a deixar seu negócio competitivo. O Agente Local de Inovação tem um papel preponderante, ele acompanha o empresário durante esse processo de introdução da inovação, aplica diagnóstico e traz um radar que retrata qual é a real situação da empresa. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma